Fala galera, beleza? Eu tô com hoje pra mais um vídeo de Chainsaw Man E dessa vez eu vou tá falando tudo que você precisa saber sobre o demônio anjo ou anjo débil, a forma que você preferir Nesse vídeo eu vou tá contando os seus poderes, suas habilidades, um pouco do seu passado Literalmente tudo que você precisa saber sobre esse personagem Obviamente vai ter algum spoiler, visto que o anime ainda não lançou Então assista por conta e risco, beleza? E se você gosta de Chainsaw Man aqui no canal, coloca o seu like, se inscreve, coloca o seu comentário Que isso me motiva e me ajuda muito, tanto no feed, quanto na divulgação do canal, beleza? E bom, o demônio anjo, ou somente Angel, certo? Ele é um demônio que personifica o medo dos anjos E um caçador de demônios da segurança pública da divisão especial 4 de Tóquio Ao que parece ele é um homem andrógino mais jovem Visto que ele sempre usa um traje da segurança pública, né, que é um terno E tem cabelos ruivos, às vezes parece até vermelho Na altura dos ombros e com um aro, né, uma aurélia Flutuando ao cima da sua cabeça E também ele possui asas brancas na parte superior das costas Ele é um caso único entre os demônios Que praticamente não tem hostilidade para com os humanos Ele se considera primeiro um demônio e depois um anjo Afirmando que acredita que os humanos deveriam morrer de dor No entanto, ele é visto mais tarde se desculpando e confortando certos humanos em suas mortes Sugerindo alguma forma de afeto para com os humanos O que lhe sugere ser o resultado da sua parte, anjo Ele não gosta de receber ordens e parece ter aversão ao combate Preferindo mover um inimigo inconsciente para fora do que continuar lutando Sua extrema preguiça o impede de ser um forte lutador E ele frequentemente se derrecusa a trabalhar Até mesmo alegando preferir morrer do que trabalhar E quando ele é pressionado a lutar Ele mostra alguma relutância em ter que usar as suas habilidades E pedir desculpas às pessoas cujo tempo de vida ele roubou Quando ele usa o tempo de vida deles para criar armas Ele adora sorvete cremoso e comendo três cones de uma vez e pedindo outra Sobre as suas habilidades, ele é considerado o segundo agente mais forte da quarta divisão Depois do Capitão Kishib Mas a sua preguiça impede de ser o primeiro Sobre algumas habilidades físicas, que ele possui durabilidade aprimorada E como a gente vê, as asas dele são resistentes o suficiente para desviar de tiros E podem ser usadas como escudos improvisados Sobre seu poder real de demônio, as suas habilidades sobrenaturais Ele possui a absorção de força vital Como um demônio, ele pode absorver a expectativa de vida dos humanos por meio do contato físico Isso acabará por matar um humano afetado sem dor se ele tocar por tempo o suficiente Depois que o Aki rapidamente agarrou sua mão Ele conta que estima que ele havia perdido dois meses de sua vida Ele possui a habilidade de criar armas, usando o tempo de vida Ele pode transformar a vida útil drenada em armas que tem propriedades sobrenaturais Como a katana do Aki, que pode cortar normalmente o demônio fantasma, que é intangível Ele possui alguns usos Por exemplo, o uso 5 anos Ao usar até 5 anos de expectativa de vida coletada Ele pode manifestar uma espada do seu Waro Que pode aparentemente matar sinceramente qualquer um que ele corte com ela sem deixar uma marca Ele usou 10 anos Que usando desta vez até 10 anos de vida coletada Ele pode manifestar uma espada do seu Waro Sendo o efeito e força permanecem desconhecidos porque foi usado contra a Máquina Ele rapidamente a derrubou antes de que ele atacasse ela Ele usou 100 anos Usando até 100 anos de expectativa de vida Ele pode manifestar uma espada do seu Waro Que essa habilidade é usada pela Máquina contra a Power Enquanto ela estava sendo controlada pelo demônio do anjo Ele também usou o 1000 Anos Que ao usar o 1000 Anos de vida acumulada Ele pode manifestar uma lança do seu Waro Digamos assim Essa habilidade é usada contra o homem da motosserra O Chainson Min No caso estava sendo usada e controlada pela Máquina Ela jogou essa lança convocando 3 entidades humanoides Essa técnica é forte o suficiente para derrotar o Chainson Min Ele também possui a criação de contrato E como um demônio qualquer Ele pode ser capaz de criar contrato com humanos Ele não tem contratos conhecidos até então Ele também usa a habilidade de consumição de sangue Que como um demônio ele deve ser capaz de restaurar a sua saúde Consumindo sangue No entanto Ele é incapaz de regenerar os seus braços Que foram cortados pelo demônio da escuridão Ele também possui a habilidade de se reviver Que como um demônio ele deve ser capaz de reviver no inferno Após ser morto no mundo humano Ele possui algumas habilidades também Que como a gente vê ele é proficiente em lanças Ele é muito hábil no uso de lanças em combate Atirando com precisão uma lança através da risa E de um telhado próximo Ele também é um espadachim muito notável Que pode usar qualquer espada com as suas habilidades Cortando 5 bonecos do Papai Noel com um único golpe Até então as únicas habilidades que a gente sabe que ele tem São essas Mas caso ele venha aparecer na segunda parte do mangá Eu trago um vídeo contando mais um pouco sobre ele Beleza? Caso você tenha gostado do vídeo E ficou com alguma dúvida Coloca aqui nos comentários que eu posso vir trazer pra vocês Beleza? Assista o outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição Mano, e não esquece de deixar o seu like E se inscrever que me ajuda muito no feed e na divulgação Fechou? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado E tchau